A pichação, apesar de ser crime, ganha tom de protesto. A unidade de saúde da família do Jardim Jussara, na zona oeste de Bauru, está pronta há pelo menos quatro meses. Foram investidos R$ 893 mil, mas ainda falta contratar os profissionais que vão atender a população. Todo mundo aqui que fica enfermo tem que ir procurar o socorro longe, que nós temos aqui pertinho. E a maioria não tem condução, tem que tirar a perna. A vizinhança, a população é grande aqui. Segundo a prefeitura, falta dinheiro para colocar gente no posto e pôr a unidade para funcionar. O orçamento deste ano para a saúde é de R$ 175 milhões. Por lei, os municípios devem gastar com saúde pública pelo menos 15% da arrecadação de impostos. Bauru gasta mais. Em média, 25%. Mesmo assim, falta dinheiro. Um quarto do que a arrecada de impostos e tributos municipais está sendo gasto com saúde. Enquanto o governo do estado gasta valores menores que esse, proporcionalmente. E o governo federal também gasta valores menores do que esse. O município é a parte mais fraca. Na nossa República Federativa, do ponto de vista financeiro, o município é a parte mais fraca. A gente acha que essa balança devia ser mais equilibrada. Além da falta de dinheiro, a saúde pública enfrenta problemas estruturais. A prefeitura tem dificuldade em contratar médicos. Por isso, o atendimento em várias unidades fica comprometido, como aqui, no pronto-socorro central. Por isso, a cena mais frequente é a sala de espera lotada. A maioria das quase 60 pessoas aguardava uma consulta com um ortopedista. Muitos estavam ali desde o começo da manhã. Eu levantei seis e meia, fui no médico, lá no UPA da Ipiranga. O médico não tem ortopedista, mandou vir para cá. E eu estou esperando esse ortopedista até agora. Sem esse atestado, a empresa vai me descontar a falta e vai me mandar embora. O ortopedista até agora não chamou ninguém. E eu também preciso do atestado para levar amanhã para o serviço ainda. Já é a segunda vez que eu passo aqui e é a maior e demora desse jeito aí. Ainda de acordo com o secretário de saúde, o problema é apenas pontual, por causa de outras unidades que interromperam o atendimento. Nos momentos em que as UPAs estão fechadas, pode ser que prolongue um pouco o tempo de atendimento. Nos outros períodos, não há nenhuma razão para ter demora no funcionamento do pronto-socorro central, porque as equipes do pronto-socorro central estão exatamente as mesmas que nós já tínhamos anteriormente. No dia 25 de setembro, a UPA do Bela Vista não teve atendimento porque não havia médicos suficientes para fechar a escala. Um concurso público foi feito e 42 médicos foram aprovados. No entanto, pode demorar até 60 dias para que eles assumam as vagas. Infelizmente está faltando médico na rede pública. Os médicos disponíveis não estão dispostos a trabalharem mais em regime de plantões. Nós acabamos de aprovar um projeto reduzindo a jornada de trabalho, o que possibilita um ganho maior para os médicos. E nós acabamos também de fazer um concurso que teve 42 médicos que participaram desse concurso. Então existe a possibilidade também de a gente equacionar isso através desse concurso. Mas segundo o Conselho Municipal de Saúde, mesmo com os 42 aprovados, ainda vão faltar médicos. A estimativa é de que o déficit no município chegue a pelo menos 70 profissionais. A gente vai dar esse prazo com a contratação desses profissionais e se for necessário vamos recorrer ao Ministério Público. Por mais que faça pressão contra a administração, quem sai prejudicado na história é o usuário. Nós vamos cumprir os prazos legais, há prazos legais de recurso e para as pessoas ingressarem na Secretaria, mas cumpridos os prazos legais, no menor tempo possível nós vamos chamar esses profissionais médicos.